Se você aí acabou de baixar o Obsidia, eu fiz uma seleção de plugins para iniciantes bem simples e práticos que eu tenho certeza que vão facilitar a sua vida. Então, vamos lá para os primeiros passos. Agora que você está com o seu Obsidia aberto, você vai vir aqui na engrenagem no canto inferior esquerdo do Obsidia e clique em configurações. Vá em plugins não oficiais e ligue os plugins da comunidade. Aqui nos plugins da comunidade você vai clicar em procurar e vai aparecer uma infinidade de plugins e vai ser através dessa aba que a gente vai procurar todos os plugins que a gente vai instalar. Então vamos lá para o nosso primeiro plugin. E para você aí que gosta de se organizar por tabelas, esse plugin com certeza vai te ajudar. Procurando por Advanced Tables, você vai vir aqui na opção de instalar e ativar. Eu criei aqui uma nova nota no Obsidia, de forma muito simples você vai usar esse símbolo que está aparecendo na tela que chama pipe ou barra vertical. Então para você mostrar para o Obsidia que você quer criar uma tabela, você coloca um pipe e a partir daí você vai colocar a quantidade de colunas que você quer que tenha. Então eu quero que a minha tabela tenha três colunas, então eu vou colocar a partir de agora três pipes. Depois disso é só você clicar no Enter e pronto. O esqueleto da sua tabela já está pronto. Nessa primeira linha você vai colocar os títulos das suas colunas e embaixo o conteúdo delas. Então essa tabela aqui vai ser uma tabela de contatos, eu vou colocar nome e apertando Tab você passa para a próxima coluna. Depois de finalizado é só você apertar Enter para ir para a próxima linha. E depois que você preencheu a sua tabela é só você clicar em qualquer parte da nota que ela vai estar pronta. De forma bem simples você já tem aí uma tabela pronta no Obsidia. Esse plugin ainda conta com algumas outras funcionalidades. Se você vir aqui na parte esquerda do programa e clicar nessa tabelinha, Advanced Tables Toolbar, você abre aqui uma série de opções de alinhamento, de movimentação e de edição. Então dá para você brincar bastante aí com as suas tabelas. E existe uma opção aqui também de usar fórmulas nessa tabela que eu não indico muito, eu acho muito complicado. Mas caso você se interesse aí por essas fórmulas e queira aprender a maneira de usar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a documentação completa para que você consiga aprender a usar as fórmulas através das tabelas. Vamos para o próximo plugin. Se você é uma pessoa visual assim como eu, você vai gostar muito desse plugin que é de adicionar emojis de uma forma bem mais fácil. Então você vai procurar por Emoji Magic, clicar aqui na opção de instalar e ativar esse plugin. Para facilitar a minha vida, eu gosto muito de configurar um atalho para sempre que eu quiser usar algum emoji, é só clicar nesse atalho que eu vou acessar eles. Então eu venho aqui do lado de configurações na opção de atalhos. Nessa última opção, Emoji Magic, Insert Emoji, eu coloco um atalho da minha preferência. E voltando aqui para a nossa nota de tabelas, eu vou mudar o título e colocar como contatos. E nesse título, eu vou colocar aqui um emoji. Então eu venho aqui no atalho e procuro aqui o emoji que eu acho que mais faz sentido aqui para essa nota. Pronto, depois que eu coloquei um emoji aqui, ele vai aparecer no título e aqui do lado também. Acho que fica bem legal para você se organizar. E você pode colocar esses emojis em todos os lugares. Então se eu quiser colocar aqui um emoji no nome, eu também consigo. Com um atalho, eu escolho aqui um emoji para representar nome. Telefone, eu também consigo fazer a mesma coisa. E e-mail, eu também consigo fazer a mesma coisa. Vamos lá para o nosso próximo plugin. Esse, com certeza, é um dos plugins que eu mais uso aqui dentro do Obsidian. Ele me ajuda muito a me organizar. Então eu vou vir aqui em pesquisar por Admonition e clico em instalar, ativar. E eu vou vir aqui também em atalhos. O que eu utilizo aqui é para inserir o novo bloco de advertência. Então eu venho aqui nessa segunda opção e coloco o atalho da minha preferência. Bom, eu crio aqui uma nova nota que eu chamei de receita de pizza. E eu quero muito deixar a minha receita de pizza mais organizada. Para facilitar a minha vida e o vídeo ficar mais dinâmico, eu já peguei a minha receita. E essa receita de pizza é muito boa, eu sempre faço aqui em casa. E para ela ficar mais organizada, visualmente falando, eu gosto de usar esses blocos de advertência. Então eu vou começar aqui com as informações adicionais que estão no final da receita para te mostrar a série de blocos de advertência que já vêm prontos aqui nesse plugin. Então eu vou selecionar todo esse texto e vou clicar aqui no atalho que eu escolhi. E essa aqui é a série de blocos de advertência já criados que você pode usar. Eu acho que esse sumário faz bastante sentido e o título que eu vou dar vai ser informações adicionais. Aqui você tem a opção de deixar o seu bloco de advertência aberto, fechado ou só aberto. Eu vou colocar que ele vai estar aberto e eu vou inserir aqui. Prontinho, o seu bloco de advertência já foi criado e ele está aqui no modo de edição. Se você gostou do conteúdo que está aqui, já está finalizado. É só você clicar em qualquer parte de fora e ele já vai estar prontinho para você. Analisando todas as opções de blocos de advertência já criados, eu não achei um que seria legal para colocar os ingredientes ou preparo. Então eu mesmo vou criar um. E para fazer isso é só você vir aqui na engrenagem, configurações, aqui nos plugins não oficiais. E aí ele vai abrir todos os plugins que você já tem. E a que eu vou utilizar aqui é para você adicionar um novo bloco de advertência. Mas antes ele tem esse pack de ícones que você pode estar baixando. É só você selecionar o que você quiser e clicar no maisinho. Eu vou instalar os dois e agora eu vou voltar aqui para adicionar o meu primeiro bloco de advertência. Clicando aqui nesse mais, você tem essa série de coisas que você pode personalizar. E o meu vai ser tipo ingredientes. O título dele também vai ser ingredientes. Vou ativar a opção de ter um botão de cópia e já vou mostrar para vocês como é legal isso. E aqui no ícone é só você procurar por uma palavra-chave que descreve o seu ícone. Então aqui para os ingredientes eu vou colocar um pedaço de pizza. E aqui você pode escolher a cor do seu bloco de advertência. Prontinho, é só você clicar em ok. E o seu primeiro bloco de advertência está criado. Com a nota aberta aqui agora eu vou selecionar todos os ingredientes. Clicar no atalho que eu configurei. E você pode achar o bloco de advertência que você criou descendo aqui até os mais recentes. Ou procurando pelo tipo deles. Eu acho mais prático você procurar pelo tipo que você criou. Eu vou colocar aqui. Ele é aberto. Ele já vai vir aqui na forma de edição. E como já está tudo certinho, eu vou clicar para fora. E fica visualmente muito melhor. Vou repetir esse processo aqui com o modo de preparo. Você tem a opção aqui de deixar eles fechados ou abertos. E se você quiser copiar essa receita para enviar para alguém. É só você vir aqui nesse símbolo. E ele automaticamente já copia todo o conteúdo. E apertando CTRL V. Você pode mandar para quem você quiser. Vamos para o nosso próximo plugin. Se você é uma pessoa que gosta de se planejar. Que gosta de ter um diário de anotações. Organizar suas tarefas. Esses dois plugins muito simples vão te ajudar. Então eu vou fazer aqui uma simulação de como você pode organizar suas tarefas no Obsidian. De forma muito simples. Primeiro eu vou instalar aqui esse plugin que chama Calendar. Vou ativar ele. E ele já adiciona para você um calendário. Então se você vir aqui no canto superior direito. Clicar em expandir. Você vai ver aqui um ícone de calendário. Clicando nele vai abrir um calendário. Onde você pode selecionar os dias aqui. E ele já vai automaticamente criar uma nota diária. Só que toda vez que você criar uma nota diária. Ele vai criar uma nota meio estranha. Que vai ficar solta aqui no seu Obsidian. Então para organizar melhor. Eu vou criar uma nova pasta. Vou deixar o nome dela de Planner. Então toda vez que eu criar uma nova nota. Eu quero que ela vá para essa pasta Planner. Só que mais do que isso. Toda vez que eu criar uma nova nota. Eu quero que essa nota já venha com algumas coisas já pré-configuradas. Então para isso eu vou criar aqui uma nova nota. Vou chamar ela de Diário. E vou colocar aqui as principais tarefas que eu quero ter no meu dia. Então eu vou fazer aqui uma rotina básica. Eu vou colocar o título Rotina. Aqui você coloca coisas que você faz todos os dias. Ou que você pretende fazer todos os dias. Embaixo por exemplo eu posso colocar aqui as tarefas diárias. E essa daqui eu vou deixar em aberto. Para eu modificar no dia que eu realmente tiver que fazer as tarefas. E por último eu vou colocar aqui considerações. Então vai ser o espaço onde eu vou fazer um balanceamento do meu dia. As coisas que eu gostei de ter feito. O que eu não gostei de ter feito. Como eu me senti. Enfim. Essa parte aqui é bem pessoal. Então você pode organizar o seu planner literalmente da forma que você quiser. Para adaptar para a sua faculdade, trabalho, escola ou algum estudo que você estiver fazendo. Enfim. São infinitas possibilidades. E o que a gente acabou de criar aqui foi um template. Um arquivo pré-configurado. Que a gente sempre vai usar toda vez que a gente criar uma nota diária. Então para deixar organizado. Eu vou criar uma nova pasta. E vou colocar o nome dela de Templates. Vou arrastar a nossa nota diário lá para dentro. Então quando eu expandir aqui a pasta Templates. Vai aparecer aqui o diário. E bom, quando você clicar aqui para criar uma nova nota. Ela vai continuar criando novas notas diárias. Da mesma forma que estava antes. Mas para você usar o template que você acabou de criar. E enviar as notas automaticamente para a pasta do planner que você quer que ela seja enviada. Você precisa de instalar um outro plugin. E o nome dele é Periodic Notes. Você pesquisa por ele. Clica aqui em instalar. Ativar. E vem aqui em configurações. E a gente tem várias opções de personalização. De notas diárias, semanais e até anuais. Hoje eu vou ensinar aqui vocês a usarem só as diárias. Que pessoalmente é o que eu mais uso. Mas se vocês quiserem eu posso explorar as outras. Então eu vou clicar aqui em ativar. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser formatar a data. Então primeiro eu quero que exiba o dia, o mês e depois o ano. E aqui você vai usar aquele template que você criou. Aquele arquivo pré-configurado do seu diário. Então eu vou procurar aqui pelo caminho que eu criei. Ele está na pasta Templates. O nome dele é Diário. E é aqui nesse Notch Folder que a gente consegue enviar as nossas notas para a pasta que a gente criou. Que no meu caso foi a pasta Planner. Então eu vou procurar ela aqui. Eu vou selecionar ela. E pronto. A partir de agora, qualquer data que você clicar, colocar aqui em criar uma nova nota. Já vai automaticamente para a sua pasta Planner com o template que você criou. Eu acho isso demais e facilita muito a vida. Então vamos lá para o nosso último plugin. Se você é aquela pessoa que gosta de ter a referência dos seus estudos. Esse plugin é muito simples de usar. E ele transforma qualquer texto em um link externo. Então você vai clicar aqui em instalar e ativar. E a partir daqui você já pode usar esse plugin. E bom, eu estou iniciando aqui os meus estudos de Git. Então eu estou fazendo algumas anotações. Vamos supor que você fez as suas anotações. Pegou um texto de algum lugar. E você quere colocar a fonte desse texto que você acabou de pegar. Então eu vou escrever aqui fonte. E selecionar o texto. E agora você precisa copiar o link que você quer colocar aqui dentro dessa fonte. E simplesmente colocar Ctrl V. Prontinho. Sempre que eu quiser consultar a fonte disso aqui que eu acabei de copiar. É só eu clicar aqui nesse link. De forma muito simples e prática. Bom, eu espero imensamente que esse vídeo tenha sido útil para você. E eu separei um outro vídeo que eu acho que você vai gostar muito também. Muito obrigado pelo seu tempo. Até mais.